Música Mais um dia que se ergue na pequena aldeia de Intutupué, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Todos os aldeãos se apressam para as suas tarefas diárias, as crianças para a escola, as mulheres para as marchambas, os homens para outras atividades. Todos querem aproveitar ao máximo as preciosas horas de luz do dia, antes que a noite caia. E a escuridão, apenas quebrada pela luz das velas e dos candeeiros a petróleo, paralise a maior parte destas atividades. Ancoab está entre os incontáveis distritos de Moçambique, onde as comunidades rurais não têm acesso à eletricidade, até recentemente. Música Em 2011, as coisas começaram a mudar, quando os primeiros painéis solares foram instalados na aldeia e as primeiras estações de carregamento solar, que alugam lanternas carregadas com energia solar, começaram a funcionar. O projeto começou em julho de 2011, e como teria iniciado, é pela doação da União Europeia. A ADPP, como implementadora, implementou o projeto aqui na província de Cabo Delgado. O objetivo central era de fornecer a energia solar, onde não há acesso à energia elétrica, como pontapé de saída, uma vez que a energia solar é um dos meios de acesso, onde até agora não temos a energia elétrica. Para além de proporcionar uma fonte de energia e iluminação sustentável e amiga do ambiente a um total de 18 mil pessoas, na província de Cabo Delgado, o objetivo do projeto também passa por oferecer novas fontes de rendimentos para as comunidades locais. Além de serem amigas do ambiente, as lanternas são acessíveis e práticas. A diferença entre a chaminé e a lanterna é que a chaminé está a sair de fumo e também isso prejudica a saúde. Então, se você começar a utilizar aquelas lanternas, já não tem problema, porque não tem fumo. Era muito difícil, porque nós que vamos comprar a chaminé, ir comprar o combustível e pôr no chaminé, então, desde o acabado, neste três dias, então, hoje em dia, quando apareceu este lanterno, já tivemos dificuldade. O técnico, quando vim aqui, disse que um dia tem que fazer dois e meio. Antes, eu gastava 60 medicais para comprar o combustível e para pôr no chaminé, mas hoje em dia, eu costumo gastar 2,5 mil medicais. A fim de garantir a sustentabilidade do projeto, 40 empreendedores selecionados pelas comunidades locais foram treinados para gerir as estações de carregamento solar. Hoje, as estações solares são uma importante fonte de luz e rendimento para a população local. O que é isso? Logo ao amanhecer, os responsáveis pelo recarregamento das lanternas coordenam as operações. A energia fornecida pelos painéis solares vai além de recarregar as lanternas. As comunicações também estão facilitadas. Já os nossos telefones saímos a uma distância, a metora 4, onde é que tem energia para poder carregar os nossos telefones. Mas depois do horário solar entrar na aldeia, essa situação já diminuiu. Durante anos e anos, no centro de saúde de Intutupue, nasceram centenas de crianças à luz de velas. Quando trazem aquelas lanternas, quando estamos perante uma atividade noturna, quase conseguimos enxergar tudo. Então, quer dizer, ajuda-nos a fazer o nosso trabalho bem e a executar aquelas técnicas que precisam de luz. Atualmente, na maternidade, existe uma nova realidade que conforta as futuras mamães. Com muito menos gastos, o comércio prolonga-se até altas horas da noite e os comerciantes e consumidores retiram vários benefícios da nova realidade. A noite mais deютa para passar todos os lugares sistêm. A noite mais dejeta para passar todos os lugares. A noite mais dejeta para passar todos os lugares. Com a ajuda da ADPP, a pequena Gracina já consegue fazer os trabalhos de casa, enquanto a mãe arranja tempo para fazer o que nunca conseguiu. A gente tem um trabalho de saúde, um trabalho de saúde, um trabalho de saúde, um trabalho de saúde, um trabalho de saúde e um trabalho de saúde. Passo a passo, em cada pequena mudança há uma mudança maior e mais profunda, que está em construção. Há aqueles que já conseguiram melhorar as suas condições de vida e que agora apoiam os mais necessitados. E há aqueles que estão lentamente a acostumar-se às novas oportunidades que os dias, agora mais longos, podem oferecer. Com uma esperança renovada, as comunidades em Ancoabic e Sanga veem agora uma nova luz nas suas vidas. O impacto para a comunidade e as pessoas de Ancoabic é muito positivo, porque aquilo que tínhamos planificado já conseguimos. Já temos algumas associações a nível do distrito de Ancoabic, já temos 10 associações de base comunitária. Quando o projeto já estávamos a fechar, já conseguimos beneficiar aquelas associações e assim a comunidade já está a gerir mesmo na nossa ausência. Eles até agora sabem como gerir um serviço, uma vez que cada vez mais fazíamos treinamento com aqueles empreendedores. Obrigado a Deus, bebe!